Fala pessoal, seja super bem-vindo a mais um Pizza Com Marketing. Hoje, Jairo, vamos falar tudo sobre relacionamentos, sobre conversa, sobre network com a fera, cara. O cara que tá no WhatsApp de qualquer pessoa no planeta, velho. Tô aqui com Novo Gu, mano. Não vou chamar direto, velho. Porra, meu. Palmas à plateia, ó a galera gritando. Novo Gu, Novo Gu. Novo Gu in the house, meu. É isso aí, cara. Primeiro, agradecer pelo convite aí. Acho que vamos trocar muito papo aí, muita conversa. Falar muito sobre network e relacionamento em geral. Então, eu tô muito feliz de estar aqui e conhecer vocês pessoalmente. Legal. Conhecer a casa, tô bem feliz mesmo. Sensacional. Nossa, é uma honra. Cara, você que tá ligado aí, Novo Gu é diretor de relacionamento da Mfield, cara. E é um cara extremamente conectado. E a gente vai falar muito sobre networking, como fazer, o poder, como aproveitar. Não ser aquele cara chato que fica mandando mensagem desnecessária no WhatsApp, no direct, no e-mail, sinal de fumaça. Eu acho que esse vai ser o tema. Não seja o cara chato. Aprenda o prazer network com a fera. Exatamente, cara. Esse vai ser o tema. E com certeza vai ser aula, cara. E quando é aula, você pega o certificado. Assista lá na academia.21live.com.br. Esse episódio, outros episódios e vários cursos, zero reais. Pra você ganhar horas complementares, calibrar o LinkedIn. Aprender um pouco. Aprender um pouco. Geral certificado. É, exatamente. E a Raiz soltou o som ali, porque a gente tá muito feliz de anunciar nosso próximo patrocinador, que é a Dominos Brasil, cara. É isso aí. Baixa lá o aplicativo da Dominos ou entra no site PCM30, 30% de desconto, Novo. Que isso, hein? Vou até pedir hoje. Então, pô, já usa lá PCM30, 30% de desconto. E claro, não podemos deixar de falar do nosso 21 Live, né, Jair? Exatamente, cara. Você que tem uma marca ou uma agência, trabalha numa agência de marketing, acessa lá www.21live.com.br. É um software que faz interface com seus clientes, gerencia o seu time e resolve um monte de problema pra você poder dar excelência de atendimento ao seu cliente. Então, não perca tempo aí. Entra em contato com a rapaziada. A Agenda é uma demonstração gratuita e seja feliz para sempre, meu amigo. Ó, que isso, cara, também é isso. O cara tão bom, velho. O novo Gu, velho. Olha os caras entusiasmados demais. Tão bem demais, tá? Tão bom, tá bom. O Gu, sensacional, cara. Queria começar, assim, porque todo mundo fala de networking, né? Tipo, ah, network pra cá, network pra lá, LinkedIn, darararararara. O que é a nossa visão, cara? O que é networking pra você com toda a sua trajetória, tudo o que você construiu ao longo dos seus belos 30 anos aí, né? Então, mas assim, nem algo tipo conceitual. Mas assim, cara, que você viveu na pele mesmo, que você foi entendendo esse movimento, porque foi uma construção ao longo da sua jornada, né? Eu entendo assim que eu já te sigo aí há um bom tempo. Então, queria ouvir de você. O que é networking pra você, cara? Cara, é um assunto que tá na moda, né? Network. Todo mundo fala da importância dele, todo mundo sabe o quanto é importante. Eu rebato até algumas pessoas que falam que tem uma fórmula. Gosta. Assim, cara, tem uma fórmula pra fazer se você fizer isso. Eu acho que tem muito da pessoa física, né? Então, de como a pessoa é, se ela é um pouco mais introvertida, um pouco mais tímida, ela vai ter um pouco mais de dificuldade, às vezes, de se relacionar com as pessoas, de conhecer novas pessoas, assim. Mas uma coisa que, pra mim, é, assim, fatal, é você ter desempenho na sua área. Então, se você tem desempenho na sua área, você automaticamente acaba conhecendo novas pessoas e acaba se tornando referência no seu assunto. Então, pô, a gente vem numa família aí, quando tem um advogado, um médico, qualquer coisa que acontece nesse território, você é procurado pela aquela pessoa. Então, você acaba sendo referência naquele assunto. Então, eu falo que pra você fazer network de qualidade, assim, você tem que ser bom no que você faz. Que aí você acaba se tornando referência um pouco naquilo e acaba podendo oferecer e gerar valor pra outra pessoa, né? Então, cara, se eu quero chegar no dono de tal empresa ou conhecer tal pessoa, como é que eu posso agregar valor pra aquela pessoa sem ser aquele cara chato, aquele mala que só vai ficar pedindo, vai pegar, vai ficar tomando a hora do cara. Então, eu acho que a forma mais natural é você ser referência no que você faz. Começa pequeno mesmo, do seu bairro, às vezes da sua cidade, da sua família. E, aos poucos, você vai evoluindo e se tornando referência naquilo. E também, eu gosto muito também quando você alinha ao seu hobby. Então, cara, os melhores lugares pra você fazer network, assim, às vezes num estádio, você já tem uma coisa em comum com a pessoa. Então, você torce pro mesmo time ou pra uma academia ou então algum esporte, que a gente tava até comentando antes do ar, do padel. Então, você acaba gerando um relacionamento ali fora ali um pouco do trabalho, que às vezes é um pouco meio forçado e tudo. Então, quando você consegue tirar essa seriedade, esse compromisso do network é muito bom. Fazendo até um retrospecto de como eu consegui network, assim, no começo. Cara, no começo eu tinha alguns amigos que eram famosos e eram relevantes. Eu tinha a oportunidade de estar na roda. Muitas vezes eu não podia acrescentar muito naquela roda, ou não podia falar coisas que iam somar. Então, eu ficava muito de ouvinte e se aparecesse alguma oportunidade, entrava. Então, seja com uma piada ou com alguma coisa que eu tinha domínio ou que eu conhecia. Mas eu acho que você tá em boas rodas e saber o seu momento também de falar e de se expressar sem ser o cara que quer chamar atenção toda hora também... Eu acho que saber o momento de falar é um dos momentos mais importantes. É uma linha muito tênue, cara. É uma linha muito tênue, mas é aquela coisa de ser agradável, né? E não passar das barreiras ali. É animal, cara. É excelência do bom senso, né, velho? Tipo, puta, cara. Igual você falou, é uma linha muito tênue, assim. Na sua trajetória, assim, cara, você criou uma... Eu sou meio freak dos métodos aí, tá ligado? Mas você criou uma... Tem uma planilha? Um mapa? Um dashboard? Um dashboard pra chegar no... Porque quando você tá falando, o cara tava pensando até na própria história da Marilyn Moro, assim, não que tenha conexão. Mas, por exemplo, ela traçou uma parada. Sim. Meu, eu vou conhecer o segurança da MGM, o porteiro, depois eu vou na reunião dos caras, eu vou ficar com o chefe dele, vou conhecer outro cara, parará, e assim ela chegou no John Kennedy, né? Sim. Tipo, existe uma metodologia pra isso, traçar alguma coisa? Ou isso é anti-networking, tá ligado? Pô, é muito interesse e menos entrega de valor que você falou. É, eu acho que traçar objetivos é sempre bom, assim. Então, se você tem muito claro o que você quer, você tem que, de repente, entender um caminho que você vai chegar pra ter a oportunidade que você necessita, né? Sim. Só que muito do problema é quando, muitas vezes, essas pessoas conseguem a oportunidade, mas não estão preparadas, de fato, pra aquele contato que você tá tendo e tudo, então... Vai queimar um cartucho ali. Exatamente, quando tem essas pessoas que são as conectoras, né? E muitas vezes, quando você queima essa conexão, essa pessoa nunca mais te conecta com ninguém, sabe? Porque você queimou um cartucho ali e, cara, acabou não chegando. Então, no começo mesmo da Mfield, assim, eu tinha um cara que era muito amigo meu, que eu tinha conhecido ele em outras situações, nada relacionado a trabalho, mas eu sabia que ele trabalhava numa grande agência em São Paulo. E aí, no começo, eu conversei com ele, apenas informei que eu tava mudando de área, tava com a empresa e tudo, ele falou, pô, super legal, quando precisar de algum toque, me avisa. Determinada situação, quando a gente se preparou mais, tinha uma equipe um pouco mais robusta de alguns funcionários, tudo já, falei, pô, acho que agora é o momento de conversar com esse cara. E aí, conversei, ele me deu uma primeira oportunidade, a gente conseguiu entregar, depois virou cliente da agência dele. Então, foi assim, eu sabia que eu tinha aquele cara que, em algum momento, eu ia ter que chegar nele. Então, eu fui, primeiro eu me preparei pra chegar naquela pessoa. Mas, cara, eu não vejo com mais olhos, assim, ah, vou montar uma estratégia pra chegar. Cara, essa é a sua ambição. Sim. Se você conseguir, aí é uma coisa que, pra mim, também acho feio, assim, não passar por cima de ninguém, não acabar, às vezes, com a reputação de alguém pra conseguir o seu objetivo, eu acho que é válido, assim, você se preparar, tudo pra chegar. Então, traçar algumas linhas ali, então, pô, se eu sei que aquele cara, eu preciso chegar, é aquilo que a gente fala, tem algumas mesas que eu preciso sentar antes, né? Então, é como se fosse uma troca de mesa. Você senta nessa mesa pra você chegar naquela lá em cima. Então, você vai conquistando ali, você vai chegando, tudo. Então, muitas vezes acontece com as pessoas que são próximas a famosos, né? Então, se aproximam dos amigos e tudo pra chegar, de fato, na pessoa mais relevante, né? Então, é saber ali diferenciar quem é quem e tudo e quais são, de fato, os objetivos, né? Só pra complementar, Gol, eu acho que também é uma linha muito tênue, né? Essa questão do networking também, porque o jogo do interesse também, né? Que, por exemplo, você tem que gerar valor. Isso foi muito claro e muito preciso quando você fala assim, meu, eu sei até onde eu posso entregar pra eu utilizar dessa pessoa pra fazer algo acontecer no voquem mais cartucho. E muitas vezes o que a gente percebe é que a galera, ela não sabe fazer o networking, porque ela não sabe gerar o valor. Exatamente, exatamente. Isso é muito... É um grande erro das pessoas, assim. Porque, vai, por exemplo, vou dar um exemplo real, assim. Sou amigo do Gabriel Medina. Pô, ele teve uma lesão de joelho. A tal, sei o quê. Teve um médico que é referência que se colocou à disposição dele. Pô, ele é o maior médico de joelho do país. É muito fácil, é muito fácil conectar. Porque o cara tá precisando, tá com essa dor, sabe? Então, é muito mais fácil... Literalmente, é. É, eu consigo aproximar os dois e gerar esse encontro, porque faz sentido pra ambos os lados. Agora, se é um cara que acabou de sair da faculdade, não tem como eu apresentar pra essa situação, sabe? Eu falo nessa situação, assim, de que aconteceu o que foi real, mas em várias outras. Às vezes, uma nutricionista que não tem um case de sucesso, sabe? Um preparador físico que ainda não trabalhou. Então, quando você é referência, tudo é muito mais fácil. As quebras são muito menores pra você chegar naquele objetivo. Então, pô, se eu vou apresentar o melhor cara que vende tênis em Santos pra você. Se o cara quer tênis, pô, é muito mais fácil de eu conseguir. Então, você tem que se tornar referência naquilo que você faz ou pratica, que automaticamente você vai gerar burburinho. E quando perguntarem de alguém, putz, pô, foi lá conversar com os caras que são os melhores caras de podcast, que trocam ideia. Cara, acabou. Você vai querer ir lá, você vai querer conversar. Então, você vai quebrando essas barreiras ali e vai se tornando referência, sabe? Animal, cara. Cara, teve um cara que escreveu um livro, é um paper, na verdade, não chega a ser um livro, chama Looking for the Next Nirvana. Quando a Nirvana estourou, todas as gravadoras queriam achar o próximo Nirvana, né? E uma das coisas que esse cara falou, ele falou assim, cara, pra uma banda ser bem-sucedida, ela tem que ser comentada por várias pessoas pra um produtor. Então, ele vai num churrasco e ele fala assim, já ouvi essa banda? Pô, não ouvi. Aí vai conversar com o Eber, já ouvi essa banda? Não ouvi. Aí ele falou, na terceira vez, meu, quem que é essa banda? Então, o networking tem muito a ver com isso, né, cara? Pô, aquele cara é referência nisso. Bate um papo lá e vende várias pontas, né? É o boca a boca, né, cara? Não tem jeito. Então, hoje a pessoa, pra se posicionar e pra ser bem relacionada, ela tem que estar em todas as rodas, ela tem que saber um pouco de cada assunto e tudo. E, às vezes, pra ela chegar nesse objetivo, é isso, cara. Ela cercar ali, todo mundo falar bem dela, dar case de sucesso, dar, às vezes, vamos dizer assim, um aperitivo pra aquela pessoa, sabe? Às vezes, oferecer um pouco do serviço dela de graça, sabe? Pra depois poder cobrar e da pessoa comentar. Então, pô, o cara veio aqui, me presenteou com isso, tudo gostei, sabe? Então, isso vai gerando esse burburinho e aquela sensação de que, pô, todo mundo tá falando desse cara, sabe? Preciso ver também, sabe? Então, é muito de uma técnica também, né? Não deixa de ser de a pessoa conseguir o êxito ali em determinada situação, né? Pergunta curiosa. Falando agora do nosso amiguinho Instagram, né? A gente falando de network, Instagram, o Instagram acabou sendo uma vitrine aí pra muitas pessoas e de conexão, né? Até pra você expor ali. O que você usa? O que você pode dar de dica? Porque, por exemplo, assim, dá pra seguir todo mundo. Como fazer um bom relacionamento, um bom network no Instagram? Cara, eu acho que é inevitável falar, né? Hoje, o Instagram... Pode ser que algumas pessoas não concordem, mas quando você tem uma quantidade de... Relevante de seguidor, você acaba gerando, de alguma forma, alguma autoridade. Sim. Então, a pessoa acaba te olhando de uma forma diferente, aí vai naquela discussão se é justo ou não, a pessoa te medir por isso. A verdade é que medem. Então, não adianta você falar que isso não é importante, porque vão olhar e vão olhar diferente de determinada situação ou outra, né? Então, eu acho que o quanto mais você conseguir estar bem relacionado na rede, é melhor pra você. Então, cara, você vê, aproveitar determinadas oportunidades. Então, pô, tô numa mesa que é super legal, pô, sai uma foto, tudo. Saber os momentos que você pode ou não postar. Então, a galera precisa ver que você tem um ciclo relevante ali por fora. Então, tudo isso ajuda a te abrir outras portas, sabe? Então, principalmente no meu mercado, que é de publicidade, quando, às vezes, a gente vai abordar um artista, se ele vê, ele vai pesquisar quem eu sou, as pessoas que me seguem, as pessoas que eu já tive conectado, gera um pouco de confiança nele. Pô, se esse cara já esteve com o Tiaguinho, já esteve com o Neymar, já esteve com o Gabriel Medina, Caio Castro e tal, cara, o mínimo, assim, de abertura, eu posso dar pra ele, porque se ele tá envolvido com todas essas pessoas, não é uma pessoa de... Uma credencial, né? Que não deixa de ser uma credencial, né? Então, eu acho que o Instagram, hoje, ele virou, sim, uma ferramenta de trabalho. Então, antigamente, as pessoas, muitas vezes, olhavam o site de uma empresa ou o site de alguma determinada pessoa e tudo. Ou, às vezes, até, antigamente, o Orkut ou outras redes sociais, Facebook. Eu acho que, hoje, muitas vezes, vai no Instagram. Dá uma olhada, vê quem ela segue, o que ela posta, tudo. Então, até empresas já estão, às vezes, olhando antes de contratar e tudo. Então, o Instagram ali virou meio que uma carteira de trabalho, sabe? Então, tem todos os seus cases ali, tudo que você já fez e deixou de fazer. Então, até brinco, assim, né? Ou você é ponto com ou você é ponto fora, cara. Então, muitas vezes, as pessoas que não estão no Instagram ou que têm o seu Instagram fechado é porque, muitas vezes, são já de família que é muito rica ou que têm algum risco ali de se expor, né? Então, muitas vezes, as pessoas também optam por ter um perfil mais profissional e dividem do pessoal. Então, tudo é válido, mas tem que estar de alguma forma, porque hoje virou ali uma segunda tela para todo mundo meio que ter um primeiro parâmetro de quem é aquela pessoa, né? Você está usando threads bastante, assim, ou nem tinha um... Cara, eu usei bastante no começo, quando lançou. Usei bastante, agora dei uma pausa, mas... Até fiquei me questionando. Falei, pô, será que eu dei uma pausa porque flopou ou porque eu também não era usuário do Twitter, por exemplo? Nunca fui muito usuário do Twitter. Então, não sei dizer muito bem, assim, qual foi o motivo. Mas eu acredito porque... Pelo formato da plataforma. Não é a que eu mais utilizo, assim. Então, eu não era um utilizador assíduo do Twitter, né? Então, provavelmente também não continuei ali no threads, né? Então, acho que um pouco por isso. Mas no começo até tentei usar, assim, mas não... Não bateu. Não sei, não bateu muito bem. E comigo também não pegou muito, não. É, então... No começo também, né? Mas será que não deu uma flopadinha? Eu acho que sim. Acho que no final ele... É, eu acho que tem as curvas, né? Ali, vamos ver nos próximos meses, né? Vai ter que se reinventar, talvez, senão... Vamos ver se vai mudar alguma coisa ali, mas... Entender os formatos ali como um todo. Só o tempo dirá. Só o tempo dirá. O Gu, seguinte, cara. Você é diretor de relacionamento da Mfield, né? Conta para o pessoal um pouquinho como que é isso. E de repente até para a galera que tem agência, assiste muita gente aí, nos ouve. Enfim, trabalha nesse mercado, né? Porque é uma área muito estratégica, né? Pelo que eu imagino que seja. E conta para a galera, cara. Até para o pessoal poder implementar, né, meu? Uma pasta de relacionamento. Porque, porra, é tudo, né, cara? Sim. É, acho que a gente fala assim... Nós na Mfield somos em quatro sócios, né? A gente, só por ser sócio, a gente automaticamente tem que fazer relacionamento com todo mundo, né? Então, a gente tem que sempre estar abrindo portas e tudo. Mas no meu caso específico, assim, chegou num momento que eu estava apagando muito incêndio, né? Então, muitas das vezes aconteciam algumas situações e eu que tinha que entrar, né? Então, eu conseguia acabar resolvendo, principalmente com os artistas, até mais do que com os clientes, assim. Então, a gente falou, pô, eu acho que nessa parte é onde eu performo mais e a gente acaba tendo menos desistência, às vezes. Menos trabalhos que dão errado, tudo. Então, e às vezes até negociação de valores, quando eu entrava e tudo. Então, é meio que um abridor de portas, assim. Então, a minha função lá, claro que quando você fala de relacionamento, até internamente eu deveria atuar até um pouco mais. Mas especificamente no caso da Mfield ali, é muito de abrir portas e trazer oportunidades de receita para a empresa. Então, como eu estou em bastante conexão com pessoas famosas, artistas, às vezes a gente fica sabendo de eventos ou oportunidades que nem lançaram ainda. Então, sei lá, a gente sabe que a Anitta vai fazer uma festa de aniversário com o tema Fundo do Mar. A gente sabe isso há meses atrás. Então, como é que a gente pode monetizar isso, essas informações privilegiadas, sabe? Então, a gente busca, às vezes, algumas alternativas, assim. Então, pô, a gente sabe que o Neymar vai passar o Réveillon em tal lugar. Como que a gente pode, de alguma forma, monetizar isso? A gente sabe que ano que vem o Lua Santana vai lançar um novo álbum. A gente sabe. Então, a gente vai buscando essas oportunidades para conectar as marcas. Então, muito da minha função é essa, trazer oportunidades reais ali que possam gerar receita de alguma forma. E também, às vezes, alguma conexão com marca. Então, pô, a gente está prospectando um cliente e tudo. Como é que a gente pode agradar ele, de alguma forma? Então, cara, a gente sabe que ele é fã de tênis. Ah, vai levar. Vamos, de repente, trazer uma raquete, autografar. Então, a gente busca ali, dentro do nosso ciclo ali do que a gente pode, de também agradar de alguma forma e trazer esse cliente mais para próximo da gente. E prender a parada. É, então, é aproximar mesmo de alguma forma, sabe? Então, é estar sempre em contato ali para não só trazer receita nova, mas também manter as que estão dentro da casa, né? Tem uma história. Qual que foi a história de uma agência que foi apresentar? O Justus, né, cara? O Justus, muitas vezes, ele ia nas concorrências, né? Então, quando ele estava mais no game, assim, chegava lá, pô, uma conta relativamente grande e tal. Aí, a galera do marketing lá esperando na sala. Daqui a pouco, pô, entra o Justus para apresentar. Mas tem uma história que é a seguinte, cara. É a do Caio Castro. Do Caio Castro. Do Caio Castro foi do caralho, né? Eu acho que eu não vou falar a marca, até para não me comprometer aqui, que a gente não sabe qual é de verdade, mas a dona da marca é, tipo, fã absurdo do Caio Castro. E a agência tinha um novo gu lá, de alguma forma, e falou, viu, vamos numa apresentação lá, pagaram o cachê dele. E ele que foi apresentar o case da agência. Imagina que louco, cara. Demais. Animal isso, né? Isso é diferencial, assim, cara. Muitas vezes a gente faz, em algumas concorrentes que a gente participa, sim. A gente consegue alguns vídeos de pessoas... Na nossa ideia criativa, a gente pensou, sei lá, no Babu Santana para fazer a campanha. A gente, de alguma forma, consegue colocar um vídeo dele já lá. Dando uma breve ali. É, dando uma breve. Aí a gente já chegou a contratar e pedir para a pessoa fazer o conteúdo que seria colocado nas redes, sabe? Então, para o cliente ver na prática mesmo como é que ficaria, sabe? Então, existem diversas alternativas ali e muitas dessas vezes é o relacionamento, assim, que você consegue alguma coisa. Então, cara, sou muito amigo do empresário tal. A facilidade de fazer isso acontecer é muito mais real, né? Esse negócio de você tomar o risco, né? Então, tipo, meu, vou tomar o risco aqui, vou contratar o cara sem saber, né? Tipo, meu, vou tentar surpreender. Vocês fazem, vocês balizam alguma coisa, tipo, para tomar esse risco? Porque é uma tomada de risco, né, cara? Tipo, eu vou entrar para ganhar, eu vou com tudo, eu vou dar o all-in aqui, mas eu vou trazer essa conta para cá. Tem concorrência que a gente coloca ali, a gente estipula um budget que a gente tem ali para fazer. Então, a gente já chegou a fazer uma concorrência de Amazon até. A gente nem levou essa. Mas a gente montou uma sala dentro do escritório, pintamos ela, sabe? Colocamos personagem dentro para a galera entrar no mundo mesmo da série. Que legal! E fazer o negócio acontecer. Mas, às vezes, não dá certo. Então, tem que estar ali na planilha ali de... Que durante o ano vão ter essas concorrências grandes que a gente tenta ganhar, né? Mas eu acho que tudo é válido, assim. Eu acho que está muito concorrido também o mercado, né? Então, você tem que se reinventar e fazer coisas diferentes, porque senão você vai fazer mais do mesmo ali, né? É, cara, mas apesar de não ter levado essa conta específica, puto, o impacto... Demais. Demais. Principalmente internamente, né? Exato, cara. Então, interno, a galera fica... Meu, é... Quero participar. É, e eles dão mais importância. Eles sabem que tem que se dedicar mais, tudo. Então, é legal, assim, quando a gente faz essas ativações também internas, né? Uma pergunta curiosa aí do marqueteiro. Quando você fala de concorrência, geralmente quando a gente é agência, tem um modelo padrão de concorrência. No caso de vocês, que é uma coisa um pouco mais projeto, como que é? Os caras falam assim, meu, a marca chega, pô, tenho esse problema ou esse desafio, e aí chama vocês, chama eu quero trabalhar, e aí vocês entram com todas as ideias. Me explica um pouquinho para a galera, entendeu? É, tem... O nosso é muito concorrência, eles abrem, assim, para cuidar da parte de influenciadores deles, né? Ah, para fazer essa gestão dos influenciadores, legal. Então, cara, a gente vai ter uma campanha até o final do ano, e a gente precisa de um novo squad, baseado nesse tema que vai ser a campanha e tudo, e aí a gente apresenta não só os melhores nomes, mas também o que esses nomes vão fazer, eles vão conversar entre si, vai ser um squad que vai ficar fixo, ou vai ser um squad que vai se remodelar, então todas essas ideias, e principalmente o conteúdo do que os influenciadores vão colocar nas redes sociais, né? E aí vocês que gerenciam, tomam um conto e fazem essa conexão com a marca. Isso, isso. Conta um casezinho aí de sucesso, você tem 50 mil cases? Cara, a gente tem um case bem legal que foi de Johnny Walker, faz uns dois ou três anos já, e era exatamente isso, assim, era... Esse case foi legal porque era um squad que ele ia ficar durante todo o ano, e eles também iam ser a parte criativa das ideias durante o ano, sabe? Então, todo mês eles iam se reunir, o squad inteiro, discutir as novas alternativas, o que eles gostariam ou não de fazer, às vezes os festivais que eles iam participar ou não, como iam participar, então era uma maneira de tornar o influenciador de fato presente ali nas ideias, né? Não era só um briefing que ia mandar para ele, muitas vezes ele ia fazer o próprio briefing, sabe? Então, muitas vezes os influenciadores pedem para cocriar junto com as marcas, só que as marcas não dão essa liberdade, e nesse caso foi legal porque Johnny Walker, meu, deu total liberdade, meu, podem cocriar, a campanha anual é de vocês, vocês que vão pensar nessa parte digital, tudo, então foi uma campanha bem legal, assim, que a gente fez, assim, com... Acho que foram sete influenciadores, assim, de vários segmentos, até eram segmentos menores, assim, Então, foi bem legal, assim, que a gente conseguiu fazer. Porra, sensacional. Tem alguma que você possa contar que deu aquela... Puta, mano, deu uma dor de cabeça, dor de barriga, deu tudo, entendeu? Cara, já teve algumas que a gente já passou... Colocando ele... É, sempre acontece problemas, né? Acho que isso aí... Inerente do negócio, né? Desde perder o voo até, cara, não quero mais fazer, sabe? Não, mas já está no contrato e tudo. Então, às vezes acontecem algumas situações dessas, mas teve uma em específico, eu não vou citar nomes assim para não falar, mas... Depois da hora que desligar a câmera, você me conta. Já estava tudo certo, assim, já estava no dia da gravação, tinha algumas cláusulas bem pequenas para ajustar, mas como a campanha, tipo, tinha que ir para o ar em dois dias, então tinha que ser gravado naquele dia. E aí, era até a assessora do cara não deixava ele sair de casa. Falei, não, ele não vai sair de casa enquanto não ajustar essas duas cláusulas, assim. E, cara, realmente eram cláusulas bem relevantes, assim. Não era que, pô, foi uma precaução dela, assim. A gente viu que foi má vontade mesmo, assim, sabe? Então, tanto que a gente depois até falou, meu, acho que esse tipo de artista a gente tem que declinar, sabe, numa próxima vez, assim. E aí, meu, atrasou a diária, sei lá, quatro horas, porque ele só saiu realmente quando ajustou as cláusulas e foi. E aí conseguiu tocar o produto. É, acabou tocando ali, com aquele stress todo ali, ainda mais com o cliente e tudo. Mas no final deu certo. Mas foi um caso, assim, que... Só de lembrar da arrepia, assim, porque... Puta, cara, imagina o desespero, né? Sim, foi bem chato, cara. Pergunta curiosa dentro desse tempo. O que é mais fácil lidar? Porque é o seguinte, entra na minha onda aqui, entra, surfa comigo essa onda. Estamos aqui, estamos aqui. O que é mais fácil lidar? O influencer que acabou de explodir, o ego está lá em cima? Sim. Ou o artista renomado? Qual que é o lance ali? Tipo, porque, né? O cara explodiu ali, aí você vai chamar o cara. Tudo é novo, né? Aí já começa um bloquear, e tem cláusulas, não sei o que lá. Ou não, às vezes o cara que já está muito mais é mais... Ou é mais fácil, porque o cara já está no nível profissional, e aí não tem mais essas tretas, a parte de contrato já é tudo ajustado antes. Qual que é aí a... Cara, aí é a opinião... Não sei se é a opinião de todos, mas a minha pessoal, cara, é que... Até por contato que eu tenho com alguns dos maiores, eu acho que é muito mais fácil essas pessoas que já são muito grandes. Já são profissionais. Porque já são profissionais e já tem uma equipe preparada para aquilo e tudo. Então, cara, eu vejo assim... Até case real, você pega o Tiaguinho, cara. Ele é um cara que... Hoje ele faz o maior evento de pagode do país, da história. Fez até em Los Angeles. E ele joga as pessoas que vieram antes dele lá em cima. Então, ele pega pessoas antigas e coloca dentro do palco. Eleva essas pessoas junto com ele. O Medina, a mesma coisa. Ele pegava o Kelly Slater, ele fazia uma adoração, ele respeitava o cara. E mesmo ele sendo grande, ele tinha essa adoração. Então, são pessoas que sabem muito bem onde elas estão chegando. Entendi. E quem veio antes delas, sabe? Então, muitas vezes, esses novos famosos, essa galera nativa digital que muda de vida muito rápido, ela não tem noção ainda de onde ela está inserida, sabe? Do que é legal ou não fazer, sabe? Da importância que o cliente tem na sua carreira, sabe? É ele que vai pagar suas contas, sabe? Então, você tem que tratar ele super bem. Você tem que ser atencioso. Não só o cliente, mas o cara da agência também que pensou no nome dele, sabe? Então, todo o ecossistema ali, eu acho que muitas vezes os grandes assistentes já são preparados. Já está mil anos na frente. Você pega uma campanha com a Ivete, cara, ela fala com o set inteiro. Que legal. Então, ela cumprimenta todo mundo, ela faz questão de ser agradável com todo mundo, porque ela sabe que são milhões gastos ali. Exato. Tem uma equipe que pensou no nome dela, que pensou criativamente. Então, ela sabe da importância daquilo, sabe? Muitas vezes, e não é nem por maldade, esse novo influenciador ainda não foi preparado. Muitas vezes, ele é nativo digital, ele cresceu na internet e tudo. Não tem as manhas. É, ele não está acostumado com toda essa euforia em cima dele. Então, eu acredito que é mais fácil as pessoas que já têm uma estrutura de mais anos. O que conselho você daria para um cara que explodiu? Ele busca o quê? É um assessor que vai dar esse suporte? Porque o cara precisa entender essa parada. Ele precisa entender o game. E aí, muitas vezes, até agora, só para surfar essa onda aí, às vezes tem muita molecadinha que estoura, nem o pai sabe o que faz com o filho. Muito novo, né, cara? Tipo, fica aquela coisa. O que você falaria? Porque é muito difícil, né? Contra a Temer Field? É. Cara, então, eu até ia falar um pouco disso, assim. Muito bom essa, né? A gente nunca... Levantei a bola, né? A gente nunca teve casting exatamente por isso. Ah, é. A gente não queria ser babá desse tipo de, às vezes, novos influenciadores. E também, se existe um risco muito grande, pensando como empresa mesmo, né? Porque esses são muito voláteis, né? Esses novos influenciadores. Exatamente. Então, a linha T no ali de eles fazerem uma besteira, de fazer alguma coisa, é muito rápido. Então, a gente optou por não ter exatamente por isso. Mas se fosse para dar um conselho, cara, para essa galera que está começando a chegar no áudio ali, é olhar os exemplos que ele quer chegar. Então, cara, lê biografia de grandes artistas, sabe? Assiste, às vezes, documentários de pessoas que chegaram no áudio. Se mergulhar no núcleo. É, vê o que eles erraram também, sabe? Porque foram só acertos, né? Então, dá uma olhada no que já foi feito, no que vem sendo feito, de como determinada pessoa trata os fãs, trata o entorno ali, sabe? Então, pega exemplos reais, assim, como esses, assim. E claro, que uma pessoa bem preparada do lado é essencial. Não é uma pessoa que só vai te falar sim. E muitas vezes esse é o erro, né? Porque o artista, ele não gosta de levar um não. Sabe? Então, ele acaba se cercando de pessoas que só falam sim para ele. Esse é o problema, né? Então, ele acaba achando que realmente ele pode tudo e tudo e não tem aquela pessoa para travar. Então, muitas vezes, os artistas, eles até acabam colocando familiares. Sim. Porque às vezes o familiar consegue falar não. Tem mais facilidade. Só que o familiar não tem o preparo de um empresário. Sim. Então, fica aquela linha tênue ali. Tipo, pô, eu estou com a minha mãe porque eu confio nela e ela vai me falar a verdade, só que ela não está preparada para fazer um contrato com uma multinacional. Exatamente. Então, fica aquela linha ali de saber aonde se posicionar, de achar a pessoa certa também, que vai ser seu assessor com as melhores oportunidades como um todo. Então, tem que ser um misto ali de um pouco de tudo assim e a pessoa ir crescendo com você, sabe? Esses dias eu vi num podcast gringo, cara, um cara falando que o Michael Jordan acertou duas vezes, né? Uma por ser o Michael Jordan e outra por ter a mãe que ele teve, né? Porque o poder dela, você falou da mãe, no caso deles, porra, ela tinha uma puta visão ali, né? Não, e tem, assim, claro que a gente falou de familiares, mas tem muitos familiares que são sim preparados e que conseguiram gerir a carreira, até de alguns influenciadores. Tem alguns pais de influenciadores que gerem muito bem essa carreira de algumas pessoas, mas não é o geral, né? Na maioria das vezes não são preparados, assim. São pessoas que estão ali que não são preparadas. Então, cara, quando é um case desse, assim, é fantástico, assim, porque o cara performava bem e tinha ali uma mulher com uma visão... Absurda. Absurda, extraordinária, né? Então, é até um conselho para os pais, assim, que vê que o filho tem um pouco de talento, tudo, começa a pesquisar, começa a dar uma olhada, sabe? Se aliar a pessoas que entendem mais do mercado do que ele, sabe? Então, acho que você tem que ser, no final, uma grande esponja ali, né, cara? De conseguir absorver tudo que te falam ali da melhor forma, né? Então, acho que se você conseguir fazer isso bem, você vai conseguindo crescer, né, como um todo. Cara, dando uma surfada ainda naquela pergunta do Weber sobre os artistas e tal, você acha que tem espaço para o estrelão ainda? Mas num nível, cara, muito top, sabe? E se ele usa, às vezes, muito essa... ser meio excêntrico como uma estratégia até de marketing pessoal. Por exemplo, um Axl Rose da vida. Não sei se a galera conhece, é de uma banda... Porque existia, ainda existe, chama da Guns N' Roses. A Raiane não sabe quem é, mas está tudo bem. E uma vez ele deu uma entrevista e falou assim, cara, eu exijo as paradas lá, tantas rosas vermelhas, toalha branca e tal, porque se o cara não conseguir colocar 30 toalhas brancas no meu camarim, como é que vai estar o som do show, etc? E de uma certa forma, essa excentricidade, cara, ela cativa, né, meu? Pô, o cara fez tal coisa, parará. O que você acha, Gu? Tipo, é uma estratégia de marketing pessoal, desde que não atrapalha o business? Como que você vê essa história aí? Porque chegar um cara lá e falar assim, pô, beleza, tudo bem e tal, sentar, ficar no WhatsApp, né? Eu acho que a questão de você ser um pouco inacessível, ela tem o seu charme ali, né? Você não pode virar uma pessoa que a galera vai encontrar todo dia na rua ali. Então, acaba tirando um pouco o brilho. Pô, se eu sei que eu vou encontrar fulano toda vez que eu for lá, cara, é automático, né? Então, é igual... É, e é igual qualquer outra situação. Às vezes, uma menina, pô, se eu encontro ela toda vez que eu saio na balada, uma hora o desejo vai diminuindo. Agora, pô, encontrei ela uma vez e daqui a um ano que eu encontrei de novo, sabe? Então, acho que essa fonte do inalcançável para a grande estrela, acho que ela é válida ainda, né? Antigamente, era mais porque o contato que as grandes estrelas tinham com o seu público era muito reduzido. Sim. Então, você pega ali o ator da Globo. A galera só via ele em alta performance ali na novela. Na vida pessoal, muitas vezes, ela não sabia muito bem. Tinha umas caras ali de vez em quando, né? Exato. Às vezes, alguma polêmica, ou em alguma festa, ou algum comercial de TV, tudo. Então, o contato era muito menor. Hoje em dia, o contato com o seu ídolo, ele é muito mais... quase que 24 horas. Então, toda hora você vê o que tal pessoa está fazendo, tudo. Então, tem algumas pessoas que postam menos, que somem mais, que não são tão do dia a dia, que são essas pessoas que são um pouco mais inalcançáveis, né? Que, meu, é muito bom quando eu encontro essa pessoa. Quando eu encontro ela, eu quero postar porque é difícil de encontrar ela, sabe? Então, tem essas estratégias assim, eu acho que é válido. Você tem que deixar ela muito bem desenhada. Porque também você não pode cair no esquecimento, né? Então, tem que ser, de fato, uma estratégia. Não pode ser, ah, eu quero assim e acabou porque eu sou assim. Não, eu sou assim porque eu quero alcançar o objetivo de ter uma ambição de ser o cara mais cobiçado do país. Então, você tem que traçar o objetivo do porquê essas exigências, do porquê aparecer pouco, sabe? Então, tudo tem que ser uma... tem que ter um porquê por trás ali, né? Só para complementar, se eu não me engano, se eu estiver falando besteira, não sei se você acompanhou, mas assim, quando o Luva de Pedreiro estourou lá atrás, o Alan, ainda na época dele, ele não deixava ele ir nos podcasts, né? Então, começou a rolar um burburinho. Não sei se você pegou a galera no Twitter falando, ah, o cara não... Está segurando. Está segurando, começou a criticar. Só que, cara, ele segurava no podcast, só que o cara meteu o cara na Globo, tá ligado? Tipo, como um... ele conseguiu criar uma estratégia para que a Globo desejasse ele para que ele fosse primeiro na Globo antes de ir em qualquer outro lugar. Sim. E eu lembro certinho, acompanhei esse caso. E provavelmente ele deve ter usado essa estratégia, né? Se eu começar a meter um moleque em podcast atrás do outro, a hora que o cara for na Globo... Desgasta muito. Que valor que tem? Exatamente. Então, tem que saber muito bem desenhar essas estratégias, assim. Não pode ser por acaso isso. Então, você tem que saber... Não, eu vou me restringir agora nisso. Eu vou evitar fazer esse tipo de coisa porque eu tenho algo maior ali por trás. Então, acho que todas essas estratégias têm que ser bem desenhadas ali para... Então, por isso que muitas vezes eu vejo, assim, tem cantoras, às vezes, que somem porque elas vão lançar um álbum daqui a pouco. Então, quando elas aparecerem, tem que estar em alta de novo. Então, existem várias estratégias nesse sentido, assim. Acho que até o pessoal da música faz até um pouco melhor, né? Mas o nativo digital, o influenciador, não consegue, né? Porque ele fica 24 horas ali, conectado e tal. E, às vezes, a alternativa deles é ir fora do eixo Rio-São Paulo, né? Então, a gente vê o caso da Virgínia ali. Ela não é uma pessoa que a gente vê sempre na rua ou em eventos. Porque ela está em Goiânia, está um pouco mais reclusa. Então, ela tem um nível ali também de um pouco inacessível, né? Então, é as estratégias que a pessoa usa ali para... Para o Gustavo Lima, ele se coloca lá no palácio dele. Então, é uma coisa que só vê o cara no show, sabe? Dificilmente você vê ele em outra situação, ou num shopping, ou numa coisa assim. Então, é as estratégias ali para você alcançar o seu nível, né? Cara, uma das perguntas... Vou voltar um pouquinho ao networking aí, porque tem umas perguntas na internet. E uma delas, cara, que a galera mais faz... E eu queria ouvir um pouquinho de você. Você já falou um pouco sobre isso, mas como cultivar, cara, a sua rede de relacionamento, tá ligado? Tipo, pô, você é bem conectado, beleza. Você conseguiu sentar nas mesas. Sim. Como cultivar isso aí sem ser o chatão e entregando o valor o tempo todo? Montar um grupo, confraria do vinho, do charuto? Como é que é isso aí, cara? Cara, isso é um dos grandes desafios, assim, né? Porque chega um determinado momento que às vezes, pô, a gente está cansado, a gente não quer, não quer, sabe? Tem um pouco de preguiça de algumas situações e tudo. Mas, cara, se você realmente quer ter e cultivar isso, cara, você tem que estar sempre na rua ali e tem que estar sempre, de alguma forma, agradando as pessoas, assim. Porque as pessoas gostam de ser mimadas, gostam de ser lembradas. Então, cara, o simples fato de você lembrar do aniversário das pessoas já é uma maneira de você estar sempre presente ali. Então, pô, tem um cara que eu conheço, ele é empresário de Belo Horizonte, tem uma empresa de segurança lá. Cara, todo ano ele me manda uma carta no meu aniversário, assinada por ele e tudo. E eu sei que ele faz mais isso com mais, sei lá, 500 pessoas. Então, é uma coisa que ele estipulou, colocou no... No Excel dele ali. No Excel dele ali, ele conseguiu o endereço da galera e, cara, todo ano ele manda. Então, de alguma forma, ele está se fazendo presente ali, sabe? Então, você tem que estar sempre mostrando para as pessoas que você está se importando com o que está acontecendo na vida delas. Então, cara, você vê uma transição de carreira de algum amigo seu, vai perguntar, vai se mostrar interessado. Porque muitas vezes as pessoas não querem saber de você, elas querem contar delas mesmo. Então, você tem que dar essa oportunidade para elas. Então, dá esse gatilho, me conta, como é que está a sua vida, como é que estão as suas coisas, sabe? Abre espaço para elas, muito mais do que você sair contando de você. Claro que em alguma situação ou outra, é legal também você contar uma novidade. Meu, sei lá, não estou mais morando em São Paulo, me mudei, estou morando aqui, sabe? Então, muitas vezes contar coisas pessoais. Então, pô, sei lá, novidades do que está acontecendo ali, para você também sempre se manter ativo, fazer convites de coisas que a pessoa gosta. Então, pô, vou dar um ingresso de um jogo, vou levar ela para um teatro, vou chamar ela... Um pedal. É, para uma situação que, às vezes, ela gosta, sabe? Então, é sempre cultivando de fato de pessoas que você quer manter ali como relacionamento, sabe? Então, eu, de vez em quando, eu faço isso, cara, eu mando mensagem para algumas pessoas. Pô, saudade de você, como é que estão as coisas? Faz tempo que eu não te vejo e tal, só para ir trocando mesmo essas conversas, assim, porque eu acho que é legal, assim, você... E outra coisa que eu sempre falo também, meu, renalteçam as conquistas dos seus amigos, assim, sabe? Então, se você vê uma coisa legal de um amigo seu, tudo, cara, o simples fato de você postar ele, então, pô, às vezes eu tenho alguns amigos que, às vezes, eu posto. Cara, o cara fica super feliz que você postou uma conquista dele, sabe? Então, porque muitas vezes a gente quer que só colocar os nossos louros, as nossas conquistas e tudo. Então, quando você enaltece alguma conquista de um amigo seu, de pessoas próximas ali, de que você sabe ou viu o quanto ela sofreu para chegar ali, isso, cara, gera uma gratidão da pessoa sensacional, sabe? Então, eu acho que também é legal, assim, às vezes, quando você puder e tiver a oportunidade, incentivar e dar parabéns pelos feitos das pessoas que estão em torno ali de você, né? Acho que isso é bem legal. Eu acho que essas são as melhores maneiras, assim, de se cultivar, né? Gênio, gênio. Viu? Pergunta. Você é meio que um conector, né? Então, você faz esse papel, né? Tipo, e aí você deu várias dicas aqui e a gente está olhando para isso. Mas, por exemplo, assim, a pessoa, para ela fazer um relacionamento, você acha que se ela entender que isso é um trabalho, né? Que não é uma coisa natural. Vou entender que é um trabalho. Ou seja, isso faz parte do meu business. Isso vai facilitar ela a entender que, por exemplo, ela tem que se preocupar com isso, ela tem que se preocupar com a data de aniversário, ela tem que estar presente no evento. Vai ter aquela festa que ela não vai querer ir, mas ela vai ter que ir. Porque daí o cara começa a se colocar na posição, meu, esse é o meu trabalho, né? Porque chega uma hora também que a energia vai lá embaixo, desgasta muito. É, os maiores cases que eu vi de sucesso, assim, de pessoas que queriam se conectar, eu já até conversei com algumas pessoas nesse sentido, assim, é você, de alguma forma, conseguir se aproximar da pessoa, mas nunca falar de trabalho, assim, tentar evitar ao máximo. E aí, até a gente comenta, assim, já conversei com algumas pessoas que também falam de network, quando você vê que você conseguiu, é quando a pessoa que você está interessada te indaga. O que você faz? Ah, isso aí. Quando você consegue essa pergunta da pessoa, aí o cara fala, putz, consegui. Cheguei lá. Cheguei. Esse é o mantra. Aí, cara, ele deu a brecha e também você... Aí vai embora. É aquela coisa de estar preparado, né? Só que você chega nesse estágio e você fala assim, pô, não faço nada. Aí já foi. E aí você fala, caramba, pô, cheguei até aqui, o cara olhou no meu olho, me perguntou o que eu faço, e eu não tenho coisa para falar. Para agregar. Para agregar, então. Então, é isso, assim. Mas quanto você conseguir, eu já vi várias pessoas, assim, de serem agradáveis ao ponto, assim, de... Putz, eu amo essa pessoa, tipo... Teve pessoas que eu já saí depois, eu falei, pô, o que esse cara faz? Nem sei o que ele faz, mas ele é tão gente boa. Eu vou chamar ele para a próxima, sabe? Vou chamar ele para conversar. E eu, no começo, eu me policiava muito disso, assim. Eu falei, cara, eu não quero que as pessoas saibam o que eu faço, não. Eu quero ser agradável e as pessoas gostarem de mim, sabe? Cara, já montar grupo, meu, vamos na próxima, vamos no próximo jogo, vamos no próximo jogo de pádel, tudo. Então, é agradável que vai chegar um momento que vai ter aquele espaço ali, conversando, jogando conversa fora, você vai falar assim, putz, hoje foi fogo lá no escritório, como aí, o que você faz? Aí, quando chega esse momento, aí você está, assim, no seu ambiente de conforto ali, aí você fica muito confortável para falar o que você quiser e deixar ali a pessoa com aquela pulguinha na cabeça. Pô, quando eu precisar de influenciador, eu falo com o Gu, sabe? Então, acho que é muito isso, assim. Então, quando você consegue isso... Construir, né? Construir essa narrativa para a pessoa te perguntar o que você faz, aí você conseguiu chegar no seu desejo ali, cara. Cara, tem várias perguntas aqui. O cara é uma máquina do relacionamento. É mesmo na máquina, viu? Gu, seguinte, quando que você sentiu... Que você falou assim, puta, estou sentado na mesa agora, está ligado? Tipo, um momento muito especial, assim, sabe? Que você possa falar para a galera, tipo, caralho, meu, consegui uma parada muito legal. Caiu uma ficha, de repente. Cara, foi recente, assim, e foi meio impactante, assim. Pô, eu já tive o privilégio de encontrar e conversar com algumas pessoas das maiores do planeta. Então, pô, já cumprimentei o LeBron James, cara. Pô, já cumprimentei o Messi, sabe? Pessoas que são muito grandes, assim. Uma vez eu estava numa diária de Poker Stars, que estava o Neymar e o Ronaldo, sabe? Então, você acaba, de alguma forma, conhecendo pessoas muito grandes, só que a maioria dessas vezes eu não tive oportunidade nenhuma de conversar com o cara, mas estava no mesmo ambiente. Mas, recentemente, eu tive um jantar, cara, com o Ronaldo. Nossa, legal. E aí, cara, aí eu... Sabe, quando você arrepia do cara, o cara está olhando no teu olho, sabe? Está te perguntando algumas coisas e tudo. A gente estava com o sócio dele, que cuida um pouco das coisas dele. A gente tem uma proximidade muito grande, que a gente faz algumas coisas juntos. Eles cuidam da casa NBA, a gente ativou o Sadia lá. Então, foi uma situação oportuna, assim, que ele foi... Ele estava, ele, com o Ronaldo e mais um amigo. Falei, cara, a gente está indo jantar lá, querem ir também? Aí, a gente falou, pô, vamos lá, né, para ver. A gente nem sabia se a gente ia ficar na mesa com o Ronaldo ou não. Mas foi eu e mais dois sócios, cara. A gente ficou conversando, assim, ficamos horas trocando ideia. O cara te ouvindo e tudo. E eu falei, cara, realmente agora a gente está no game, assim, sabe? Do cara perguntar a tua opinião, de ouvir alguma experiência sua. Cara, olhar no teu olho, chamar pelo teu nome, assim. Então, você fala assim, cara, realmente acho que agora cheguei no âmbito de que pessoas relevantes, assim, a nível mundial estão me escutando, sabe? Estão ouvindo e podem concordar ou não, mas ela tem uma opinião ali de alguma forma, assim. Então, acho que foi o exemplo mais próximo, assim, que eu tive. Já sentei outras rodas muito legais, assim. Então, pô, uma vez eu tive, bati um papo muito legal com o Joel Jota e com o Primo Rico, sabe? O Joel Jota é um amigo de longa data, assim, conheci ele há mais de 10 anos. Então, através dele eu conheci o Primo Rico. Então, uma vez eu tive um papo muito legal com os dois também, sabe? Bem provocativo, assim, o que você acha disso? O que você acha desse setor, desse outro? Outro, então, ao longo dessa jornada aí dos cinco anos, algumas vezes eu me senti numa posição, falei, putz, que legal que eu estou participando desses encontros, desses ambientes, tudo. Então, que eu lembro, assim, por alto, foram essas duas, assim, mas foi... Sabe que um dos nossos sonhos é trazer o Ronaldo aqui, isso aqui a gente sempre fala. E a gente chega. Porque o Ronaldo, a gente brinca é o seguinte, que o Ronaldo, todo podcast que ele vai, ele fala de futebol, né? A gente fala que a gente tem uma missão de trazer o Ronaldo aqui e não falar de futebol, só de marketing. Essa que é a nossa missão. Cara, e foi legal que eu fui, ano passado, né? Teve o prêmio da AdKill lá no Rio e ele que ganhou, né? Prêmio de Homem do Ano e tudo. E ele falou, cara, ele falou assim, pô, foi um dos prêmios mais importantes da minha vida porque foi o primeiro sem ser como jogador. Sabe, o primeiro prêmio que eu ganho fora do campo, né? Então, foi bem legal, assim, e ele contou muito de uma frase que eu falei aqui. Ele falou que ele se tornou uma grande esponja, cara. Que ele foi conseguindo absorver tudo de bom que as pessoas falavam para ele, que ele escutava. Então, ele conseguia colocar em prática, que é muito difícil também. Sim. Então, é bem legal. E, pô, assim, se vocês trouxerem, com certeza vai ser um papo interessantíssimo porque é um cara que hoje já está envolvido no marketing. Ele é muito bom. E seria legal, assim, ouvir ele falando fora do esporte, assim, com certeza. Quando você comprometeu o Lebron, você estava com o Nike que ele não tinha também ou não? Cara, eu nem lembro que eu estava no pé, assim. Está nervoso, né? Foi impactante, cara. Foi impactante. Foi impactante, né? É animal, o cara, meu, gigantesco, gênio. Fica meio assim, né? De caramba, está no mesmo ambiente aí, claro que... Esses caras já sabem também que vai tirar uma foto e sabem o tamanho deles ali. Então, eles sabem o que eles causam nas pessoas, assim, né? Mas foi sensacional, assim. Foi uma experiência bem legal, assim. Maravilhoso. Cara, temos um momento delicioso agora, Gu, que é o nosso momento Dominus, meu. É onde a gente vai degustar uma super pizza Dominus. E você que está na sua casa, você que está em qualquer lugar do Brasil, pode pedir uma Dominus usando o código PCM30, cara. Você tem 30 persas de desconto. Baixe o aplicativo da Dominus e seja muito feliz. Olha o cheirinho. Você achou que não ia ter pizza? Pizza com marketing. Pizza no nome e aqui, meu. E quando vocês falarem, eu falei, pô... Vou nem almoçar. Vou pedir quando eu sair daqui. Obrigado quando o Flavinho e o Biel vieram aqui. Não tinha pizza, você estava na vontade. Estou com moral, estou com moral. Estou com mais moral que você, tipo. Cara, estávamos assinando o contrato com a Dominus. Estávamos assinando. Tem uma negociação com a Dominus ainda, você chegou para selar esse momento aí. Gu, o seguinte, a gente vai falar alguns nomes para você. Tipo um Raul Gil aí, sacou? Show. E você vai falar se você tira o chapéu... Tira o chapéu. Se você divide a pizza ou não. Eu encorei no Raul aqui. É Bermanda Bala. Cara, para começar, você falou vários nomes aí, né? Acho que... Mas eu queria saber... A GK, cara. Você dividiu uma pizza com ela? Sim, não. E por quê, cara? Porque ela é uma pessoa aí que divide opiniões. Cara, é até difícil falar, né? Se... Porque tem alguns pontos nela que eu gosto e tem alguns que eu não gosto. Assim, então... Fico na dúvida mesmo. Até um pouco assim, pô, vai ficar em cima do muro? É. Eu acho que eu fico em algumas situações, assim. Eu não conheço... Já tive alguns momentos com ela. Não sei realmente da vida pessoal. Mas não ficando em cima do muro, assim. Acho que na parte como influenciadora e como... Cara, ela é sensacional. Explodiu, né? É, o que ela fez já, o evento que ela montou, sabe? As estratégias que ela usa de marketing, de realmente causar impacto, de causar, de chegar num lugar e ser a notícia, isso ela faz muito bem. Só que a gente tem relatos de que o tratamento interpessoal dela não é muito legal. E, cara, isso é uma coisa que eu abomino, sabe? Então, eu acho que se você não trata bem as pessoas que te fazem chegar onde você chegou, cara, eu acho que não faz sentido algum, sabe? Porque eu já vi alguns relatos de pessoas muito famosas que falam assim, cara, eu só sou a vitrine, assim. Eu só sou um pedacinho da... Sou só a cereja, mas o bolo todo é muito grande. Tem muita gente envolvida. Tem muita gente envolvida, sabe? Pra uma pessoa chegar lá em cima. Então, se ela não faz isso, espero que não faça, espero que ela trate bem a galera, mas a gente tem relatos de que não, aí eu não dividiria. Assim, mas na questão de como influenciadora, cara, com certeza, gostaria até de trocar essa ideia com ela. De sentar com ela e perguntar, né? Exatamente. Ou já convida ela, a gente já põe uma Domino's na mesa e faz esse bate-papo aí. Com 30% de desconto. Com 30% de desconto. Deixamos aqui no gatilho já. Boa. O Gu, seguinte, você falou o nome dele já e provavelmente você já dividiu uma pizza, mas a gente quer saber agora aqui no Tete a Tete. Joel J, cara. Joel J, com certeza, dividiria, cara. Com certeza. Foi um cara que me ensinou muito, assim, até em determinado momento da minha vida. Às vezes a gente é meio molecão, né? A gente não dá umas... Ele me deu muitos toques, assim, e foi por um tempo um mentor da minha carreira. Assim, me ajudou a focar mais no trabalho, às vezes escalar o meu negócio como um todo. Ele até tinha me incentivado a ir um pouco para o lado dele, de ajudar mais pessoas a falar sobre o network, mas no momento que eu estava, eu precisava mais focar na Mfield como um todo, né? Então o que eu precisava crescer era a Mfield, mas é um cara, assim, sensacional, assim. Um cara que eu vejo do mercado, assim, que às vezes a gente tem algumas dúvidas de algumas pessoas. Ele, eu não tenho dúvida nenhuma, cara, que é um cara que o que ele fala, ele realmente pratica e coloca como propósito. É um cara extremamente disciplinado, cara que faz mesmo o que fala, assim. Então é um cara que, com certeza, eu dividiria uma pizza, assim. E eu, além de amigo, sou fã dele também. Legal, né? Tem uma história bem legal dele, né? Que ele fala que ligou para todos os amigos dele e aí perguntava, tipo, uma palavra. Ele conta essa história. Qualquer coisa. Aí ele liga para, tipo, Jário, fala uma palavra. Ou ele manda um WhatsApp, eu acho, na verdade. Acho que foi para o Primo Rico. É, e aí ele manda para o Primo Rico, né? Como a palavra que me definiria e tal. Aí o Primo Rico escreve desperdício, tá ligado? Aí ele, porra, tomou um choque, mano. Como assim desperdício, meu? Você está louco? Não sei o que lá. Ele fica meio revoltado ao primeiro momento, né? Daí os dois conversam e tal. E é mais ou menos sobre isso, porque ele faz um papel nos bastidores ali. Um trabalho legal nos bastidores. Foi, acho que meio que a virada de chave da vida dele, assim. A virada de chave dele. Aí ele começou, de fato, a escalar e conseguir monetizar mais e tudo, mas... E aí que ele deu uma mergulhada, que foi a hora que ele deu essa virada. É legal esse exercício aí, você mandar uma mensagem. Vale uma palavra que me define. Dá um pouco de medo, né? Que vem, né? Eu não posso nem mandar para a Raiane ali, que imagina. Que aconteceu muitas coisas em Bariloche. E ela está me julgando, ela e o Fabião. Viu? Sensacional, cara. Última pessoa, uma pessoa do cosmos, que seja, né? Que a galera conheça. Que a galera conheça, né? Mas quem que você gostaria de dividir uma pizza, seja viva ou seja morta, que você perguntaria alguma coisa, que você, meu, tem uma referência aí? Pode ser qualquer pessoa. Cara, eu sou muito fã de algumas pessoas, assim, que eu gostaria de conversar mais, assim. Uma, infelizmente, já não posso mais, mas eu tive o prazer de conhecer e até ganhar um presente dele, que é o Jô Soares. Puta, animal, cara. Eu fui uma vez no programa dele e ganhei uma xícara, até hoje, assim. Deu autógrafo, tudo. Então, era um cara que eu, muito inteligente, assim, eu, depois eu, até depois que ele morreu, eu comecei até a ler mais sobre ele, coisas que ele já fez, feitos, assim. Uma pessoa que, acho que era sensacional, assim. E tem mais duas, assim, que gostaria também, que seria o Pedro Bial. Que é um cara que parece um jornalista ali, que acho que já viveu muita coisa, acho que tem muita experiência pra contar, né? E o Thiago Leifert também, cara. É um cara que eu acho muito inteligente ali. Um pouco, acho que por conta do esporte, né? Que eu também gosto, assim. Um revolucionário, né? O Thiago Leifert ali no segmento. Eu sei que ele fez psicologia também, né? Então, é um cara que também se aprofundou mais no ser humano como um todo. Então, acho que essas três pessoas aí seria legal, assim. Não falei nenhum gringo, mas... Não sei. De cabeça agora não me veio nenhum nome, assim. Maravilhoso. Não, ótimos nomes, cara. Inéditos os nomes aqui. Não apareceram ainda no nosso Divide a Pizza, cara. Esse foi o quadro Divide a Pizza. A gente tem o segundo quadro agora, que é esse aqui, ó. Essa é a vinheta, tá? Entendeu? Que é o Troca de Papéis. Você acaba de ganhar um podcast. O Pizza com o Mark é seu. Você pode fazer qualquer pergunta para nós com alguns asteriscos, né? Umas ressalvas, Gu. Umas ressalvas, que é o seguinte. Como esse aqui é o episódio 200 e tralala, 205, a gente já respondeu com quem a gente dividia a pizza, a gente já respondeu o que mais a gente já respondeu. Cara, como a gente se conheceu, por que Pizza com o Mark. Então, cara, qualquer outra em outra esfera, fique super à vontade aí. A Jazzy deve ter respondido o que vocês faziam antes também, né? É, a gente faz ainda, na verdade, né? Porque a gente não largou tudo ainda para estar aqui nesse momento. Deixa eu pensar, ser mais criativo aí. Quer que ligue para alguém? A última forma, faz um desafio. Os universitários. Enquanto você pensa, fala do 21Live aí, cara. Nesse momento maravilhoso. Acessem lá, www.21live.com.br. Você que trabalha em uma grande marca ou você que trabalha em uma agência, cara. Então, esse software vem para revolucionar o seu dia a dia, meu. Então, você vai entregar excelência aos seus clientes, cara. Isso é muito importante, principalmente em uma agência. Geralmente, você trabalha muito, muito, muito. O seu cliente, às vezes, não enxerga esse volume de trabalho. O 21Live entrega isso, cara, da melhor forma possível. Revolucionou a nossa agência e, com certeza, vai revolucionar a sua também. Então, acessa lá. Marca uma demonstração gratuita com o pessoal. E seja muito feliz, cara. Para sempre. Para sempre, meu. Bom, pensei aqui já. Vamos lá. Como vocês falam bastante sobre marketing e tudo, o que vocês acham, até qual o impacto da inteligência artificial no marketing como um todo geral? Não só no marketing de influência, mas no marketing global. Qual vai ser o impacto que ele vai ter? Se ele veio para ficar ou se não? O que vocês acham, como opinião de vocês? Não sei se vocês já responderam essa também. Não, essa é boa. Essa é muito boa, essa é muito boa. Mas eu acho que pode ser uma pergunta interessante. Nossa, muito inteligente a pergunta. Cara, vou começar, você vai para o jogo aí, né? Bom, bola de cristal a gente não tem, né, cara? Eu sou extremamente otimista, assim. Acho que empregos vão se transformar, funções vão se transformar, etc. A gente usa bastante, cara, hoje já. Principalmente para tirar o papel em branco, tá ligado? Tirar da inércia, assim. Então, pô, estou com uma ideia, tal, tal, tal. Pô, joga lá, troca uma ideia com a plataforma. Principalmente o chat GPT agora aí, né? Existem outras infinitas plataformas. Mas é muito bom para você sair da inércia, assim, sabe, cara? E você conseguir entender melhor o que as pessoas estão buscando, etc. Então, para a gente tem sido muito bom, revolucionário. A gente estava trocando ideia, tal. O Ebers que conectou primeiro, se não me engano, você me mandou. Foi alguma coisa assim. Ele, meu, dá uma olhada nisso aqui e tal. Nossa sala tem uma parede de divisão ali. Nem precisava ter, mas tem porque ele fala mais alto do que eu. Estou falando mais baixo agora. Estou falando mais baixo. E aí, cara, eu tive a sensação de ver o tipo o Michelangelo pintando a Capela Sistina, tá ligado? O que a gente começou a ver. E não era aquele texto truncado de chatbot, né? O negócio, meu, caramba, isso aqui é foda. Hoje, a gente usa para isso, cara. Qualquer ideia nova, vamos colocar aqui. Inclusive, as nossas pautas, os nossos textos, sabe, cara? Então, agilizou muito. E o nosso papel de saber fazer as perguntas corretas ali também deu uma calibrada, sabe? É, massa demais. E assim, cara, é difícil prever o futuro, né? Mas, por exemplo, assim, é a gente pensar em 2010 ali quando surgiu o Instagram, né? Tipo, acho que a gente está vivendo o mesmo momento. O que aconteceu de 2010 para 2023? Olha quantos novos formatos, olha quantas novas oportunidades, olha quantas pessoas não quiserem entrar, olha quantas pessoas surfaram a onda. É a mesma coisa a gente olhar para o Whindersson Nunes, cinco anos fazendo YouTube quando o YouTube não era nada. E aí, a hora que o cara explode, mas, pô, o cara está cinco anos fazendo vídeo quando não era nada, sabe? Então, acho que essa é a transformação. E não é que ela vai substituir. Eu acredito muito que, por exemplo, assim, você vai usar para otimizar. Porque qual que é a nossa moeda? É o tempo, né, meu? Exato. Você está aqui, obrigado, né? Mas é o seu tempo que você está dedicando para nós, para a audiência, e a gente está tendo essa troca. É, eu tenho essa visão também, que eu acho que é uma tecnologia que vem muito mais para somar e que no final, cara, ela foi baseada em humanos, né? Então, é uma inteligência, lógico, ali, mas ela pega dados de humanos, assim. Então, se uma pessoa souber utilizar da melhor forma, ela vai vir para somar mesmo e vai otimizar tempo e vai, às vezes, agregar valor em determinadas situações. Então, sabendo utilizar, eu também acredito que veio para somar mesmo, de alguma forma. Com certeza, cara. Maravilhoso. Bom, mas a estrela é você e a gente, cara, escreveu o seu livro hoje aqui. Caramba. Você acredita nisso? Se você não tem o livro agora, você vai ter, hein? Cara, aí você pode falar para o Flavinho, o Best Steller não é só você, meu, eu também sou, meu. Flavinho, um grande abraço, meu, você esteve com a gente aí. Episódio maravilhoso com o Biel, também sócios aí do Novo Gu, na Amy Field. Cara, a gente escreveu os seus melhores pensamentos aí, então, enquanto eu e o Heber faz um ping-pong, você se delicia. Agora é o seu momento, de se divertir, cara. Agora, uma hora de podcast, passou voando. Voando, velho. A Raíl vai ter que marcar a segunda vez ou não, né? O helicóptero dele já está ligado para... Já estou ouvindo a turbina aí. Viu, vou ligar para você, precisando sair em São Paulo. Falar, viu, vamos sair, tomar um jinho aí. Vamos, vamos. Vamos jogar um beach tennis, beach tennis battle. Vamos vencer, vamos vencer. Vai lá, Heber, manda bala, cara. Chegou o grande momento do e-book do convidado com essa fera no Fugu, e já eu vou começar com tudo, cara. Metralha, metralha. Porque ele sentou aqui, e a primeira coisa é para que você faça um bom relacionamento, você não pode ser chato, cara. Você precisa gerar valor para as pessoas. Então, o que você tem que pode somar, pode contribuir com a outra pessoa? Então, no final, gere valor para as pessoas. Espetacular, cara. E para você gerar valor para as outras pessoas, você precisa ter destaque na sua área, cara. Então, seja obstinado pelo que você faz, porque isso vai ajudar a gerar valor para as outras pessoas, como o Heber falou, como o Novo falou, e você vai conectar muito melhor, cara. E para isso, você precisa de bom senso, meu amigo. Porque se você não tiver bom senso, você vai ser o chatão. E se ninguém te falar se você é o chato, provavelmente você deva ser o chato, né? Exatamente, cara. E para você não ser o chato, se interesse verdadeiramente pelas pessoas, cara. Se você está falando mais do que ouvindo, cara, pergunte de verdade, se interesse pela vida das pessoas, se interesse pelo trabalho delas, com certeza você vai colher bons frutos, cara. E aí você pode ser um ponto com um ponto fora, né? Depende muito de onde você vai estar. Então, assim, meu amigo, utilizar as redes, você instalar, se expor do seu trabalho, seja uma autoridade, mas comece. Você não pode deixar de começar por medo do que as pessoas vão pensar de você. Cara, hoje em dia a gente tem uma ferramenta chamada Instagram, que eu, Lebron James, Novo Gu, Heber Gabriel, todos têm, cara. É uma ferramenta mais democrática do planeta Terra, e você pode usar ela estrategicamente. Então, cara, não bobeia. Se você pensa que ninguém está vendo, muita gente está vendo, inclusive o RH das empresas. Então, toma cuidado. Isso mesmo. E se você está aí, você está com aquele medo, você precisa saber os momentos de tomar o risco. Nesse bate-papo, ouvimos aqui, diretamente da fonte, porque tem hora que você vai ter que montar uma sala, você vai ter que pintar e você vai ter que arriscar, porque você vai ter que buscar. E se você não ganhar, você vai ter os aprendizados. Então, saiba o momento de tomar o risco. Cara, uma parada que o Novo Gu falou, que eu admiro bastante, cara, e merece um outdoor na Yanguera, meu. Enalteça as conquistas dos seus amigos. Eu sou fã dos meus amigos, eu sou fã do Heber, eu sou fã da galera que me cerca, e a gente sempre tem que enaltecer isso, porque, cara, um compartilhamento, você publicar nos stories, né, o que o seu amigo fez, vale muito, cara. Então, são coisas simples que fazem muita diferença. Um ponto super importante aqui, que eu gostaria de destacar aqui, talvez não na Yanguera, mas talvez na Castelo Branco, que é o seguinte, valorizem os seus clientes. Alô, influenciadores, vocês que estão começando, entenda a importância do teu cliente, porque no final é ele que paga a conta. Então, assim, trate bem as pessoas, cuidem das pessoas, porque no final é tudo sobre elas. Maravilha, cara. Eu fico por aqui, cara. Foi muito bom o bate-papo, uma hora que fluiu rapidamente, assim. E uma das coisas que o Novo Gu falou, que fica aí, né, pelo menos para eu encerrar a minha parte, eu vou falar mais alguma coisinha aí, que para você chegar lá em cima, cara, você vai precisar de várias pessoas. Então, assim, não tem como você chegar no topo sem ter uma estrutura por trás, várias pessoas que te ajudaram. Então, presta atenção nisso, seja grato a essas pessoas, enalteça seus amigos e fale tudo que o Novo Gu comentou com a gente aqui, cara. Maravilhoso! Para você que quer fazer um World Network, faça-se presente, meu amigo. Esteja nos lugares, né? E assim você vai conseguir relacionamento. E para fechar a minha, Jairo, eu vou fechar com o seguinte. Se você chegou ao ponto da pessoa perguntar o que você faz, você chegou lá. Esse foi o e-book do convidado de Novo Gu, sensacional, meu. Você imaginou esse? E agora o e-book do Jairo e do Heber. Eles falaram que inteligência artificial veio para somar, então saiba utilizá-la, que você vai longe. Olha, o e-book do Jairo, inédito, velho. O Brasil não estava preparado. Porra, animal, mano. Isso é legal, velho. Isso é muito legal, mano. De verdade. Muito bom. Últimas palavras, a gente vai encerrar naquela câmera lá daí. Fechou. Você quer falar mais alguma coisa? Cara, é só agradecer mesmo pelo papo. Como eu falei, eu sou viciado em conversar com as pessoas, em trocar ideia, em bater papo. Então, ouvir também a opinião das pessoas é diferente, assim. Para mim é bom que eu saio um pouco, às vezes, da bolha ali, porque a gente fica, às vezes, muito junto com as mesmas pessoas. A gente acaba acreditando que algumas coisas são certas quando não são, né? Então, obrigado mesmo pela oportunidade, pelo bate-papo. E, cara, que precisar de mim aí que eu puder ajudar vocês, contem comigo. E não só vocês, mas as pessoas também que viram, que assistiram, tiveram alguma dúvida que eu possa ajudar, que eu possa, de alguma forma, auxiliar. Estou à disposição. É o que eu gosto de fazer. Maravilhoso. Valeu. Maravilhoso. para você que está aí, já sabe, entra lá, PCM30, usa o cupom 30% de desconto. Hoje o novo Google vai usar, você também vai usar, todos nós vamos usar esse cupom maravilhoso da Dominos Brasil, válido apenas para o aplicativo e para o site. Não se esqueça, academia.21live, entra lá, gera o certificado, porque esse episódio foi aula e a gente vê você no próximo episódio. Valeu. Valeu, valeu, valeu. 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 Valeu.